Temperos de Cinema dessa semana vai apresentar pra você uma receita deliciosa de sopa de cogumelos. E o filme é um filme, uma linda história de amor, época da inocência. Minha convidada é Odete Amaro. Então, nesta quarta-feira, às 20h, aqui na TV Rede Paulista, não perca Temperos de Cinema. Temperos de Cinema, apoio cultural Maxi Shopping Jundiaí e Movie Con Cinemas.